Jornada e Nelson e Luiz dos Teclados Um dia desse arrumei pra minha cabeça Falei pra ela que eu tinha outro alguém Mas tudo aquilo foi somente brincadeira Eu gosto dela e não quero mais ninguém Mas acontece que ela levou a sério Brigou comigo e não quer mais nem saber Já procurei fazer as pazes com ela Dê de perdão mas ela não quer entender Já procurei fazer as pazes com ela Dê de perdão mas ela não quer entender Volte pra mim meu bem já esperei demais Com quem se ama isso a gente não se faz Volte pra mim meu bem não vamos mais sofrer É ciumenta mas eu gosto de você Volte pra mim meu bem já esperei demais Com quem se ama isso a gente não se faz Volte pra mim meu bem não vamos mais sofrer É ciumenta mas eu gosto de você E eu dedico essa música pra Antônio e Valdivina Lá em águas lindas de Goiás Um dia desse arrumei pra minha cabeça Falei pra ela que eu tinha outra alguém Mas tudo aquilo foi somente brincadeira Eu gosto dela e não quero mais ninguém Mas acontece que ela levou a sério Brigou comigo e não quer mais nem saber Já procurei fazer as pazes com ela Dê de perdão mas ela não quer entender Já procurei fazer as pazes com ela Dê de perdão mas ela não quer entender Volte pra mim meu bem já esperei demais Com quem se ama isso a gente não se faz Volte pra mim meu bem não vamos mais sofrer É ciumenta mas eu gosto de você Volte pra mim meu bem já esperei demais Com quem se ama isso a gente não se faz Volte pra mim meu bem não vamos mais sofrer É ciumenta mas eu gosto de você Tchau 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 Tchau